Oi gente querida, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro episódio da série Lancheiras Mamães Pelo Mundo que eu faço em parceria com as minhas amigas Thalita Campedelli, que mora na Rússia e é mãe de 4 a Angela Hinoi, que mora no Japão e é mãe de 3 e a Melodia Moreno, que é mãe de 2 e mora nos Estados Unidos a proposta do lanchinho de hoje é montar uma lancheira super saudável bora lá conferir como eu vou montar essa lancheira? pra montar a lancheira saudável de hoje eu escolhi como frutas, uvas e manga eram as únicas frutas que eu tinha na geladeira então pra aproveitar, como hoje é sexta-feira eu resolvi, né, fazer corações, ó com a manga, esse cortador, gente, é maravilhoso é o melhor que eu tenho, os outros não cortam tão bem então como a manga é mais durinha, pelo menos essa variedade então cortou super bem, ó, vou cortar aqui mais um pra vocês verem ó, bem facinho de cortar ó, sai com bastante facilidade e olhem pra isso eu vou fazer mais um ó, outro coraçãozinho, vou fazer mais um aqui eu fiz esses quatro corações só pra deixar mais fofinho então agora é só cortar dá pra fazer triângulos, dá pra fazer quadradinho e agora eu vou fazer a outra parte desse lanche os meninos pediram pra eu fazer sanduichinho só com requeijão cremoso mesmo vou fazer quadradinhos então eu gosto de tirar essa casquinha que fica fora os meninos não gostam bem simples mesmo agora eu vou usar esse requeijão aqui, ó dessa marca, eu gosto muito dessa marca e também e agora é só passar agora é só cortar aqui cortar mais uma vez ó, aí fica quadradinhos assim e eu vou colocar nessa vasilhinha menorzinha, ó ó, vou só colocar ó e colocar o outro aqui em cima e dá pra fechar agora eu vou fazer o do Pierre mas antes eu quero mostrar pra vocês como eu vou montar essa lancheira então aqui ficou os pãezinhos nessa vasilhinha aqui eu vou colocar uvas aqui dentro vou colocar as mangas aqui e como eu fiz quatro corações eu vou colocar assim por cima pra ficar bem bonitinho e pra complementar essa lancheira saudável eu vou mandar milho cozido os meninos amam milho cozido então esse é o resultado, ó milho cozido manguinha uvas e pãozinho com requeijão uma lancheira super saudável eu tenho certeza que os meninos vão amar e agora é só tampar as vasilhinhas e montar a lancheira e a bebida, como sempre é água geladinha muita gente me pergunta por que eu só mando água pros meninos mas é simples, gente é preferível que a criança coma fruta, né e beba água simplesmente por isso agora eu vou montar a lancheira vou colocar também esse garfinho pros meninos comerem a manguinha e mais uma lancheira pronta em seguida vocês vão conferir se os meninos comeram tudo ou não chegou a hora da verdade vamos ver se os meninos comeram tudo ou não essa aqui é a lancheira do Pietrinho vamos ver vou começar por esse potinho que tinha pãozinho ó ele comeu tudo aqui tinha frutinhas ó ele deixou três uvas também comeu milho o Pietro amo milho tanto o Pietro como o Pierre o garfinho voltou a toalhinha não tá molhada vamos ver se ele bebeu toda a água não, ó ainda ficou um pouquinho agora vamos pra lancheira do Pietrinho vamos ver ó aqui ainda sobrou um pãozinho deixa eu ver aqui o Pietrinho comeu no máximo umas quatro uvinhas o resto voltou tudo mas ele comeu toda a manga e deixa eu ver se ele comeu milho ó comeu milho eu tinha certeza que eles iriam comer porque eles amam milho aqui tem o garfinho voltou a toalhinha está sequinha deixa eu ver aqui a água ó sobrou quase a metade um pouquinho menos que a metade mais uma ideia de lanche que foi super aprovada por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado que eu tenham conseguido de alguma forma inspirar vocês não se esqueçam de ir lá no canal das meninas eu vou deixar o link aqui no card e também no box de informações vão lá descobrir o que elas prepararam para as crianças levarem para a escola cliquem em gostei compartilhem esse vídeo um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.